A Michele foi um dos melhores acontecimentos da minha vida, foi uma pessoa que realmente mudou o meu jeito de ser, me mostrou um mundo de ideias e de objetivos diferentes, às vezes, do que eu tinha. Realmente é uma pessoa que me completa, sempre me puxando pra cima, né? Teve alguns períodos da minha vida que falava, acho que eu nunca vou casar, porque eu nunca tive uma pessoa que eu me imaginava casando. E é engraçado que com ele é uma coisa que veio natural, assim. Ela realmente transformou a minha vida. O amor que eu sinto por ela é realmente um amor que eu nunca senti por ninguém. Vejo ela desde quando a gente começou a namorar, já vejo ela como mãe dos meus filhos, como essa mulher cuidadosa que ela é, amorosa. O que a gente quer é ter filhos e de preferência um casal. Foi natural, assim, a gente foi sonhando junto, foi imaginando junto e as coisas foram acontecendo. E, assim, hoje em dia parece que realmente, assim, era tudo o que eu sempre quis, as coisas que eu sempre pensei e eu achava que eu não fosse encontrar isso. E eu realmente encontrei. E eu acho que eu acho que é isso. E aí 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 E aí